Aqui na tigela eu vou adicionar o fermento biológico seco o açúcar e o leite. Esse leite está morno. Vou misturar muito bem. Vou reservar. Aqui nessa outra tigela eu vou adicionar a água morna, o iogurte natural, o ovo, o sal e a manteiga ou margarina derretida. Vou misturar muito bem. Agora eu vou acrescentar a mistura de leite, açúcar e fermento. Vou adicionar a farinha de trigo aos poucos. Música 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 Agora eu vou dar uma salvada nessa massa por mais ou menos uns 3 minutos. Música Olha aí pessoal. Vou passar um pouco de óleo aqui na tigela. Música Música Vou tampar e deixar a massa descansar por uma hora. Música Olha aí pessoal, que massa linda. Música Música Pode dividir a massa. Você pode assar o formato que você quiser. Música Música Vou fazer pequenas bolas. Música Música Vou colocar aqui nessa travessa de vidro, mas você pode assar numa de alumínio. Eu untei só com manteiga. Música 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 Vou cobrir com o plástico filme e deixar descansado. descansar por 30 minutos. Música Olha aí pessoal, vou tirar o plástico. Música Música Vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 30 minutos. Olha aí gente, que delícia. Música Música Vou passar manteiga aqui por cima. Música 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 E aqui está o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado e que possam usufruir bastante desta receita. Música Olhem isso gente, que maravilha. Fica bem fofinho e delicioso. Música Música Olha aí gente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Isso ficou extremamente delicioso Tchau pessoal, até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto